Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós estamos aqui no musical organizado por um amigo Leandro, né? E eu tive o prazer de ouvir e agora entrevistar para mim esse cara que eu já falei um dia, eu falei que ele é um patrimônio do Correio Municipal, né? E aí, eu já penso muito diferente, também é como se fosse um mito montealtense, que é um cara que todo mundo conhece e é querido por Monte Alto, né? E mais uma vez eu vou ter o prazer de entrevistar o cara que abriu o show, né? Praticamente fez a festa aqui e como é que é esse trabalho, a importância dessa música, o trabalho de Leandro? Primeiro eu gostaria de agradecer, viu? Modéstia sua, você falar assim de mim, me sinto honrado, né? Você falar com o seu patrimônio do Elisa, depois falar com o seu patrimônio de Palmas de Monte Alto, um mito na cultura de Monte Alto, eu fico feliz, cara. Mas é verdade, o que é que... Uma certa vez eu disse que eu não chegava nem na unha do meu pai. Sim. Porque ele foi um ícone da cultura de Palmas de Monte Alto, né? E tá na memória de todo mundo aí agora. Também músico. Também músico. E isso foi transmitido pra nós, né? Estou aqui, tá passando pra minha vida e vai passar de geração em geração. Sim. Mas é que nós estamos aqui pra falar desse evento maravilhoso, que é o Nuance Musical, a canção não pode parar, idealizado pelo nosso grande amigo Leandro Rui, que um dia eu vi começar tocando, eu falei, esse cara não... sei lá, será que ele vai aprender a tocar? Mas ele também tem raiz, viu? Raiz. Seu Zorlino também toca demais, o pai dele. Então é hereditário também, é genética. E eu vi a evolução dele, a evolução dele. Hoje ele, junto com alguns músicos aqui de Monte Alto, é um dos melhores que tem aqui. Praticamente ele vem transformando vidas, né? Que ele pega uma criançada, adotou, me abraçou ali, ensinando a música, esse trabalho, né? Que a música mexe com a pessoa, muda a vida da pessoa. Pra quem tá ouvindo e pra quem tá tocando, não é isso? Eu fico impressionado com o empenho dele, cara. Não é exatamente uma... Como é que eu posso dizer? Uma questão de técnica, coisa assim. É um dom mesmo que ele tem de desenvolver o carinho que ele tem com as crianças, a atenção que ele tem com as crianças. E você fala da questão de transformação de vidas, né? E aí, exatamente isso que acontece. A música que ele propõe é uma música de qualidade. Não é essa música que a gente fica ouvindo aí, que denegra a imagem do ser humano, ou deprecia a imagem da mulher ou do homem. É música de qualidade. Nós estamos venciando aqui o quarto lance musical. E cada vez que acontece, ele acontece melhor ainda. A gente tá ouvindo agora crianças ali de 5 anos de idade, de 7 até 14 anos de idade. E adultos também que vão cantar, né? E encantar. E a gente fica feliz em ter um momento ímpar desse. E convoca a Sociedade de Palmas de Monte Alto pra valorizar mais esse trabalho e apreciar mais ainda. Porque a música tem esse dom de transformar a vida. E o nuance musical, através de Leandro Rui, a escola nuance musical, com as aulas semanais nas casas dos alunos, com as aulas lá no Público de Mães, tem transformado muitas vidas e colocado música boa, música de qualidade na vida dessas crianças, desses adultos. Agora, Dona, uma época que eu estava ouvindo ali, é uma coisa assim, não é muito comum. Como é que é o coração você cantar música, assim, uma música que realmente mexe com as pessoas. Na época natalina, com a filha, com o pai e a filha, dividindo o palco. É uma terceira geração, que é seu pai. Você herdou e ela herdando você. E agora você compartilhar, dividir esse palco com ela. Rapaz, eu não sabia se eu cantava ou se ficava olhando pra ela. E eu consegui fazer as duas coisas, graças a Deus, porque era um sonho meu. Era um sonho meu cantar junto com a minha filha e poder fazer um jogo de vozes, ela fazendo segunda voz e eu fazendo primeira ali, porque eu nunca consegui aprimorar. E ela aprimorou, cara. Ela veio depois de mim, ela conseguiu aprender a tocar violão e aprender a fazer segunda voz e outras vozes também. Digo, digo, digo. Essa aprendizagem foi na escola, no lance musical. No lance musical. Léo Rui soube fazer, trabalhar isso, lapidar isso em Sofia. Vocês viram a apresentação como foi. Eu ficava ali, eu não sabia se eu babava ou se eu cantava. Ou se cantava, né? Mas também que o paisão experiente, já acostumado na cultura, o Monte Altenso, sobre lidar com essa situação. Porque, na verdade, a gente queria agradar um pouco. Eu não podia me emocionar ali, demais, né? Emocionado eu estava o tempo todo. Mas, na verdade, é o que eu estou dizendo para você. Você perguntou qual é a sensação. É indescritível. Não dá para descrever o que eu estava sentindo ali. É uma coisa realmente espirituosa e que vem da questão do Natal. Véspera de Natal, cantar com a minha filha. Eu já cantei outras vezes com ela, mas, como eu disse para você, a própria no lance musical, o próprio Leandro Rui, que foi uma evolução, a própria no lance musical é uma evolução. E os alunos também vêm evoluindo a cada ano. Nessa quarta edição, nós estamos vendo os alunos mais afinados, mais se propondo, mais com presença de palco. Eles mais empenho, né? Mais empenho. Então, cada ano que vai passar, esse projeto de no lance musical é um projeto que vai ter o que falar ainda, viu, cara? Muito. Vai ter muita coisa. Já temos frutos, né? Inclusive, nós já estamos vendo, estamos aqui batendo papo e ouvindo. E agora, Dodo, e para finalizar ali, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas, para a cultura, a importância disso? Gostaria de dizer para as pessoas o seguinte, existe muita música por aí, mas existe música que a gente pode considerar list musical e outras músicas que são músicas de qualidade. O lance musical propõe isso, música de qualidade. e a música, ela tem um poder de transformação. Eu costumo dizer, e já ouvi também outras pessoas dizerem, especialistas, que você é a música que você ouve. Então, vamos ouvir música de qualidade. Vocês que assistem, né? Seguidores assistidos aí do Portal Influência, vamos ouvir música de qualidade e também incentivar as nossas crianças a ouvirem música de qualidade. Nós teremos melhores cidadãos, melhores cidadãs para atuar na sociedade. E no mais, gostaria de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, nesse tempo agora, né? E que nós temos que, nós ficamos mais emotivos, mais amorosos, e vamos procurar ser assim o ano todo, nos abraçar mais, celebrar mais a vida. O lance musical é um momento de celebração. E aqui, através do Portal Influência, meu amigo, graças a cor, eu vou reparabenizar você por esse Portal Influência que tem crescido, que era bem mais. Ele está falando de evolução, cara. E você tem sido também um exemplo de evolução, né? Uma demonstração nítida de que é possível crescer do seu jeito, sendo o repórter que você é e com a coragem e audácia que você tem. Entendeu? Então, desejo às pessoas isso. Coragem, força de vontade, né? E vamos nos abraçar mais, vamos nos amar mais, vamos ame mais, abrace mais. Pois não sabemos, como diz a canção, quanto tempo temos para respirar. Então, vamos celebrar a vida. Ok, galera? Falamos aqui com Dodinha, como todo mundo conhece aqui na cidade, com o professor Dodda, ok? Pois compartilha, segue a gente aqui. Abre muita entrevista, sempre é bom entrevistar. E, às vezes, eu penso que eu estou levando mensagem para o povo e eu estou aprendendo. Eu te agradeço por ser a oportunidade de estar falando para tanta gente, através do portal Influência. Um abraço, gente. Amor. Mas amor.